Precisa de uma máquina potente para jogar seu jogo favorito? PCExpress.com.br Daê, mano. Daê, mano. Beleza? Beleza? Suave aí. Suave? Daê, mano. E aí, Juninho, vamos de criação de conteúdo ou vamos pegar mestre? Pegar mestre, bora. Mas tu vai ter que ajudar a carregar ou tu vai voltar pro crime hoje? Não, hoje eu tô no auge. Daê, mano. Vocês estão ouvindo o Suave, Juninho? A voz dele tá boa, rapaziada. Porque ele vai ser o Shot Caller hoje no duo. Nossa, vou até tirar a camisa, então. Já vou tirar a camisa, né? Seja, Juninho. Vamos aqui, vamos. Vamos aqui, vamos. Tô no auge. Daê, mano. Daê, mano. Beleza? Vamos alcançar o Yoda, então? Ele tá com 150 TBL. Do jeito que eu, tu e ele tá indo, eu faço. É mais ou menos assim, rapaziada. Aqui tá o D1. A gente tá vindo daqui, ó. Tá vindo daqui. O Yoda tá vindo de lá, ó. Toda a gente tá na crescente, o iodinha tá na decrescente. Vamos se encontrar no D3, então. Vamos se encontrar no D2, no D2. No D2. Bota o FEC no D2 ou no D1, a gente encontra ele. O XA tá dando gosto. Manda um salve aí no au, XA. Nossa, não, bro. Olha lá. Ele sabe... Que eu vi, hein? Ele sabe onde dá invade, mano. Que moleque bobo, velho. Eu vi, hein? Guarda ali, guarda ali pra eu ver. Tá doido? Vai, pô. Só bota trinket aí, caralho. Olha ele aí. É um donadinho. Olha aí, ele vai voltar ainda, mano. Jogo passado eu startei Red, bota fé. Agora eu inventei buscar aqui no Lobo. Venho buscar no Lobo, velho. É que ele já jogou... É o segundo game que ele joga comigo, ele sabe que eu fico mudando. E aí, parça. Oh, guarda aí meu mid pra mim, na moral. Eu tô com o push. Vou trombar ele aí, dá... Olha ele aqui. O trecho tá vindo. Bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ué, aqui, ó. Chega aí. Que isso. Vivi pra ver um caçadinho... Um... Um mal fight. Um mal fight? Mas o Junins King dá E-flash. Não precisa flechar, não precisa, não precisa, não precisa. Manda a maestria já, pode mandar. Ô, Juninho, manda a maestria, Juninho. Tomar no cu, porra. Chega a calma, caralho. Não, to get it. Tamo to get it. Ansiás, tá amassando o crânio desse cara. Dá tomado seu cu, então, já que você não quer ajuda. Porra, tamo de volta. Junins King aqui, mano. Junins King, já manda aquele salve, Juninho. Tá salvado. Legião de fã aí, te acompanhando a jornada aí, voltando pro mestre, né, Juninho? Vamos que vamos, porra. Essa vez sem cartos, fala tu, Juninho. Sem cartos, vamos que vamos, porra. Juninho, da época, a raiz era o conhecido como cartos mecânico. Explica pra ele, Juninho. Não errava um quê? Cartos mais violento que pisou nesse servidor. Não errava um quê? Errava, acertava todos os canos, não tomava uma skill. Fala aí, Juninho. E aí, fio. O quê? E aí, fio. O quê? Dá, vê esse cara aí, Juninho. Que isso? Pega o red dele. Dá, é, mano. Quer dar cal no meu chaco, papai? Mata aí que eu mato aqui. Coisa linda. Matei os dois aqui no bot. Dei um predict. Dei um predict nesse vir. Caralho, mas também você tá com mais farm que todo? Todo mundo no game? O pai é bom, né, velho? É, pô. Ficou na porra do mid farmando. Cada um faz o que faz, né? Fiz o drag. Pô, me dá esse blue aí, na moral. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se não dá blue, vai jogar... Vai jogar latim, sim. Não, faz o seguinte. Puxa essa wave. Espera no matinho ali. Tu busta ele, vai. Faz isso aí que eu tô mandando. Vai, vai, vai lá. Não, 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 não. Vai lá, pô. Vai lá, Juninho. Segue a calma. Ah, Juninho, vai tomar no cu. Muito pussy. Então faz essa merda aí que eu vou lá solar o cara. Vai lá. Nossa senhora. Pussy do pussy do pussy. Tá com medo do Destinyzinho. Não, o mesmo cara que te estrupiou o 2G no último game. É, estrupiou, pô. Estrupiou. Roubou teus PDL e eu tive que ir resgatar aqui, mano. É, pô. Fiz a cobrança pra você, relato. É, é isso aí, pô. Aqui, ó. Ó, 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 Juninho, ó. Como faz. Olha lá, já fez. Foda-se. Eita, não roubei, viado. Embora, tá jogando bem. Olha ele aqui. Bora. Vai nele, vai nele. Tô aí. Ó, o Thresh tá aí também. Gostei, 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 gostei. Olha lá que ele tá aqui, Juninho. O bagulho é louco. Avisa pro Shinzaka que o bagulho é louco, Juninho. Olha, criminoso. Botão errado, apertei, véi. Nossa senhora. Apertei, botão errado. Daí ele vai pro YouTube, tá? Nossa, apertei, botão errado. Eu juro que eu apertei, botão errado, mano. A gente sabe, pô. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. King. Olha o Shinzaka aí. Nossa, muito ruim. Nossa, mano. Vou morrer. Olha, ele me matou. Nossa, o cara não morreu, véi. Sério, mano. É óbvio, tu não veio pra baixo. O de... O de... Ó. Morri. Ó. Ah, Juninho, vai tomando. Solado pelo destino. Solado pelo destino. Nossa, tu é muito ruim, Juninho. Tu é muito ruim, moleque. Tu férias cocô, mano. Morar, era só você ficar pianinho ali que eu ia matar o cara, véi. Não ia, pô. Foi solado. É, pô. Por isso que eu vou jogar no bot. Não vou ir mais em mid, não. Não, suma daqui horrendo. Canseira você. Juninho Scream é o nome dele. Cola mid. Vai, pô. Nós mata geral, Juninho. É só se ter bola. Nem foder do que ele teve. Eita, rapaz. É reflexo, né? Reflexo de javali, só se for. Vai, mata esse trash aí, mano. Vai, cadê as bolas aí do meu time, caralho. Ó, o Malfitão chegando. Eita aí, o Yas foi de base. E aí, você vai ficar fazendo red no meio da play? Qual que vai ser? É, pô, tá aqui. Tem que fazer, né? Juninho Scream. Eita, foi de base, hein, Juninho? Caralho, viado. Isso é pior que o Cassadinho. Tadinho do cara. Ah, tá bom. Pelo menos deu pra ver que o cara é brother, tá ligado? Aí, chega aí, Juninho. Chega aí, cobrança. Juninho. Bora, tá indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai ser bolo doido, hein? Vai ser bolo doido, hein? Bolo doido! Quero bolo doido, Juninho! Bolo doido! Ah, Juninho. Aí. Aí, ele é bolo doido, hein, mano? Ah, rende meus spec, mano. É, bolo doido. Nossa, criminoso, velho. Cara, o cara tá estropeando o game. Tá 7x2 aí, GG. Essa Diana aí tá pro crime. Ô, Juninho. Ô, Juninho. Juninho. Aí, Juninho. Boa. Chega aí, chega aí. Relaxa, tá pra nós isso aqui. Tá assim. É, pô, tá neg. Só isso aí, mano. Deu muito ruim. Tu é muito lixo, moleque. Tu é muito lixo. Pô, na moral, o Diana é muito fraco, velho. Claro, porra. Tu é lixo. Tu fedou chinzal, velho. Mas ele nem veio, né? Ele nem bateu em nós ali. Mas ele acabou com o game, pô. Ele tá ruim. Bora matar ele. Morre todo mundo, Juninho. Morre todo mundo. Morre todo mundo, Juninho. Tá queimando, tá queimando. Tá muito folgado, Juninho. O Blue aí não era pra tu, não. Já pegou o segundo e já tá fora. Vai fora. Nem olha. Vai pro mid. Nem olha. Ô, seu arrombado. Falei que o Red é meu. Falei que é meu, é meu. Eita, cachorro. Que boa, Ot. Tem uma civil e o caçadinho tem TP, mano. Cuidado. É bolo doido. É bolo doido. É bolo doido. Ó como nós jogamos aqui, Juninho. A ousadia e alegria. Você viu isso que eu fiz? Claro que eu vi, mano. Roda-se. Eita, rapaz. Olha lá, olha lá o chinzal. Criminoso ele, Juninho. É esse cara aí que cê falou que é melhor que eu, Juninho? Hein? Não, não falei que ele é melhor que tu, mas ele te stompou, né? Pô, ele fez o stomp inverso. Ele smite em 10 só. Mas tem que ser, né, velho? Olha o brinde. Tô zero humano. Ai, Juninho. Quando o cara é bom, ele é bom, né, velho? Fala aí. Hein, Juninho? Quando o cara é bom, ele é o quê? É bom, né, mano? Quando o cara é bom, ele é bom, velho. Ele é bom, ele é bom, velho. Faz o drag lá, Juninho. Aí tu, moção Jorge. Tá que pariu? Tô levando a torre, caralho. Quando terminar de levar a torre, você vai lá. É, porra, tu não faz nada, Juninho. Tá sendo carregado aí, moleque. Fica suave aí com essa Diana criminosa. Fica fraca, bota fraca. Eita. Eita. Olha o cara digitando em você, mano. Tá passando vergonha o primeiro. É, deixa ele cair contra mais um jogo pra ele ver. Caçadinho foi de Beises. Ai, é criminoso. Foi de quem? Foi de quem você flecha. Que flecha é esse, filho? Tá em choque. Ele tá em choque, Juninho. Nossa senhora. E aí, o trash também. Já foi de tilt já. Você é louco, Juninho. Skin, os caras foram de tiltizada. Olha o cara falando que você não é nem D5. Aí, Juninho, Juninho, Juninho. Tem que matar o trash, o trash tá puto. Muito choro. Pouca gameplay. Trash. Treina mais. Aí, Juninho. Progou muito, hein. É louco. Minha mesa já não rumpou, não. Caralho, Juninho. É o fake? Aí, Juninho. Vou de mágica aqui, hein, mano. Agora você me vê. Agora não vê mais. Nossa senhora, hein, Pimental. Ah, eu matei o meu. Não matei, não matei, mano. Isso é louco, cara. Que falta de jogada. Ô, Juninho, isso é muito ruim, cara. Pior que você, só eu, mano. Ó, rapaziada, eu não gostei da Mejai no Chaco, não, mano. Aí, Juninho. Ô, Juninho. Tela aqui, tela aqui. Tela aqui, ó. Essa gameplay. Ó, na moral, tu já viu o Chaco solar o Baron de Mejai, mano? Nunca. Que isso? Nossa. Você acha que eu já vou pôr no título Insane Chaco solando o Baron de Mejai? Já manda pro Ukla. Chaco está forte. Solando o Baron AP. Build híbrida. Que isso? Campeão. Você viu que agora ele está lançando um Zillion Top Tank? Nem fudendo. Está forte nesse patch? É, não está forte no Diamond 29. Você está ligado? Ele lançou um vídeo falando do... Falando do que o Deer é o boneco mais friello, está ligado? Daí eu fui ver o histórico, ele lançou um game 08. O Mairon já vai voltando. Ele vai ao GG. Ele vai ao GG. Vamos ver agora o que acontece, Xinha. Ele é apenas um jogador, mas pode ser o herói do título. Vamos ver se é isso que acontece. A torcida vai à loucura. Na moral, bota o up de Zillion. Não, não, não. Zillion Tank. Não é que o que é Zillion? Zillion Tank. Nossa. Nossa, aquele cara engraçado. Ganhei 26 pontos. E tu? Deixa eu ver. Na moral, mano. Por quê? É bolo doido. É bolo doido. Bolo doido.